O próximo problema é um problema... Olha, tem um carrinho, que legal esse carrinho, gente. Um carrinho de Fórmula 1, que bacana, né? Olha aqui, ele está falando o seguinte. Em uma corrida de Fórmula 1, um dos corredores percorreu 1.782 quilômetros em 4 horas e meia. Caramba, cara, foi daqui até... do Rio até Salvador. Caramba, em 4 horas, é? Bom, em média, quantos metros a cada segundo esse piloto percorreu? Bom, então nós temos aqui informações para descobrir a velocidade do carro em quilômetros por hora. Só que ele quer que você diga em metros por segundo, ou seja, em média, quantos metros por segundo ele percorreu. Olha só, eu vou até fazer em outro papel aqui. 1.782 quilômetros em 4 horas e meia. Então ele percorreu 1.782 quilômetros em 4,5 horas. Quando a gente quer encontrar a velocidade média de um percurso, basta a gente dividir a distância total percorrida pelo tempo que levou para percorrer essa distância. Então se você dividir 1.782 quilômetros, vou botar aqui quilômetros, dividido por 4,5 horas, você vai ter como resultado a velocidade média desse carro aí em quilômetros por hora. Só que o problema está pedindo que você diga essa velocidade em metros por segundo. Não é isso que ele está perguntando? Olha o que ele está perguntando aqui. Em média, quantos metros em cada segundo esse piloto percorreu? Então ele está pedindo, na verdade, a velocidade média em metros por segundo. E é moleza fazer isso. Aqui nessa fração, que vai dar como resultado a velocidade em quilômetros por hora, você pode mexer nela para ela te dar o resultado em metros por segundo. É só você transformar esse quilômetro aqui em metros e essa hora aqui você transformar em segundos. Olha só. Se eu tenho tantos quilômetros e quero saber em metros, qual é a conta que eu faço? Um quilômetro não vale mil metros? Sim. Então se você pegar isso aqui e multiplicar por mil, você vai ter esse resultado aqui em metros. Então se você sabe em quilômetros, quer saber em metros, basta multiplicar por mil, porque um quilômetro são mil metros. Então vamos lá. A gente vai ter aqui 1, 7, 8, 2 vezes mil. Pronto. Então aqui era quilômetro, passou para metro, né? Porque eu troquei quilômetro por mil metros, que é a mesma coisa. E vamos fazer a mesma coisa aqui com as horas. Olha, 1 hora, como é que a gente faz para transformar a hora em segundo? 1 hora são 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Então se você sabe em hora, você multiplica por 60, você vai ter o resultado em minutos. Se você multiplicar novamente por 60, você vai ter o resultado em segundos. Então isso aqui vai ficar o seguinte, 4,5, que é o número de horas. Multipliquei por 60, agora virou minuto, certo? Multiplico novamente por 60, pronto. Agora o resultado ficou em segundos. Então olhe que agora a unidade de velocidade que a gente vai ter no resultado final dessa conta é isso aqui, metros por segundo. Aqui a gente pode matar essa vírgula com um zero desses. Vamos reescrever isso aqui? Olha só. 1, 7, 8, 2, com mais três zeros, né? Zero, zero, zero. E aqui a gente tem 4,5 vezes 60. Vamos matar essa vírgula aqui, né? Quando a gente multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casa e vai virar 45 vezes 6. 45 vezes 6, né? É a mesma coisa. E vezes 60 aqui. E agora, o que mais que a gente pode fazer aqui? Olha só. A gente pode simplificar por 10, numerador e denominador, né? A gente está buscando tudo, então a gente pode simplificar com o numerador ali. Olha, esse zero do 60 eu posso cortar com esse zero aqui. Isso equivale a dividir os dois termos da fração por 10, né? Então matou um zero aqui, matou um zero aqui. E aqui, esse 45 vezes 6, dá para a gente arrumar um 10 aqui, um fator zero. Quanto é que é 45 vezes 6? 45 vezes 6 dá 270. Não é? Faz a continha. 45 vezes 6 é 270. Pode fazer na mão isso aqui, né? Fazer, armar a conta normalmente, desse jeito aqui. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 4 vezes 6, 24. Mais 3, 27. Então, isso aqui é 270. Então, mais uma vez, eu vou reescrever isso aqui. Isso aqui dá 1, 7, 8, 2. Quantos zeros eu tenho? Um já foi embora, tenho dois zeros agora. E aqui, esse 45 vezes 6, eu vou deixar 270. Vezes 6. Olha só. Você podia ter pego os números originais lá do início, aqui, por exemplo, e fazer a divisão. Só que vai ficar uma divisão monstra, vai dar muito mais trabalho. E eu estou fazendo do outro jeito, eu estou simplificando, né? Eu estou transformando isso aqui em fatores, já que quase tudo está na forma de fatores. E aí, a gente vai simplificando os fatores. Então, esse zero do 270, eu vou cortar com esse zero aqui. Então, o que que deu no fim dessa bagunça toda? É, está uma bagunça mesmo, hein? Ó, 17820, dividido por 27 vezes 6. Eu vou deixar indicado 27 vezes 6 aqui, tá? E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu, claro, eu posso fazer aqui 27 vezes 6 e fazer essa divisão. Armar a divisão e fazer. Ou então, eu vou fazer de um outro jeito. Eu vou pegar esse numerozinho aqui, 17.820, e vou fatorar ele todo. Isso aqui é cheio de fatores. Olha só. 1, 7, 8, 2, 0. Fatorando isso aí. Olha só. Você sabe que você pode fatorar fora de ordem, né? Eu não tenho obrigação aqui, nesse momento, de colocar os fatores primos na ordem. Então, eu vou colocar na ordem, numa ordem diferente, só para facilitar. Ah, aqui eu vou botar que dá por 10. Pô, mas pode fatorar sim, professor? Claro, você pode fatorar sim. Não muda nada. Só vai ficar com os fatores fora de ordem. Mas o resultado vai ser o mesmo. Então, simplificando aqui por 10, isso aqui dá 1782. Já fiquei com o número menor, né? Agora, 1782, isso aqui dá por 2, né? Pô, dá por 2 isso aqui, gente. 1782 dividido por 2, quanto é que vai dar isso aqui dividido por 2? 1782 dividido por 2 vai dar 891, tá certo? Números feios, hein? 891, tá certo? Porque se eu fizer isso aqui vezes 2, vai dar 1600 mais 180, aí vai ficar isso aqui. E tá certo, isso aqui é 891. Agora, não dá mais por 2. Dá por 3, porque a soma dos algarismos é 18, né? Ó, 9 mais 8 mais 1, isso aqui dá por 3. Então, fazendo por 3, quanto é que vai dar isso aqui por 3? Isso aqui é quase 900, né? Isso aqui é 900 menos 9. Olha, então, se eu dividir por 3, vai dar 300 menos 3, que é 297. E agora, dá por 3 mais 1 vez. Isso aqui vai dar 99. Pronto, agora, pra terminar logo, isso aqui é 9 vezes 11, né? Dá por 9, aqui vai 11, e aqui dá por 11, vai dar 1 aqui. Então, isso aqui é esse número fatorado. Pessoal, isso pode ser feito desse jeito, fatorando, porque aí você vai cortar com os fatores daqui de baixo. Agora, você também podia pegar esse número, dividir por esse número, 27 vezes 6, que fazia divisão e ia dar o mesmo resultado. Olha, essa continha aqui vai ficar, então, esse produto, que é 10 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 9, vezes 11. E aqui eu tenho 27 vezes 6. Nem precisei multiplicar, porque ele já vai morrer aqui, ó. 27 é 3 vezes 9. Tchau pra vocês. E esse 6 é 2 vezes 3. Quem sobrou? Sobrou 10 vezes 11, 110. Agora, você também podia ter feito a divisão. Eu vou fazer a divisão, mas vou pegar daqui, que já tá mais simplificado. Vai ser isso aqui, ó. 17.820 dividido por 27 vezes 6. Quanto é 27 vezes 6? 27 vezes 6 vai dar 120 mais 42, vai dar 162, né? Então, dividindo por 162. Vamos lá fazer essa continha. 178 dividido por 162. Isso aqui vai dar 1. Subtrai 162 aqui. Agora, 8 menos 2 são 6. 17 menos 6 é 1. Então, 16 abaixo 2. 162 por 162 dá 1. O resto é 0. Tem mais um zerinho aqui, então fica 0. Então, isso aqui vai, de qualquer maneira, vai dar 110. O que a gente já tinha achado simplificando, né? Então, a resposta está aqui, ó. Letra B de Bravo. 110 metros por segundo. 111 metros por segundo. 112 metros por segundo. Exército.